O último vídeo do ano, estou aqui, né, pra te mostrar lindas flores, as flores do mês de dezembro, deixei por último, né, pra te desejar aqui, né, um feliz e um próspero ano novo. Com muita saúde, com muita paz, saúde é o que mais importa, o resto a gente corre atrás. Essa linda vanda branca, pessoal, ela, assim, tem um tom esverdeado, tem umas florzinhas que estão abrindo ainda, aqui tem falha nopes, ó, tem essa branca e tem essa pintadinha acabando já. Aqui tem a xanana, flor de guarujá, encantando o jardim, aqui eu tenho essa trepadeira, né, que tá tomando conta da minha árvore quaresmeira, daí eu vou ter que podar, apesar que dá um dó, olha quantas flores. E ela tá em cima da minha flor leopardo também, olha, hoje ela está com três flores abertas, olha que linda, show, né? Pena durar tão pouquinho, e essa deu uma haste baixa pra mim saber que ela é perfumada, é a flor do palmito, olha lá as duas que deu, é bem grande, eu nem sabia que tinha perfume, descobri agora. Olha que linda essa daqui, ela é, assim, um tom rosado, tem branca também, pessoal, essa é que a lagarta, ela comeu. E essa daqui, ó, minha begonha, é, rosada e dobrada, que linda. Ainda tem uma flor aberta da Calandiva. Pessoal, essa branca é a única que tá florida, as outras já acabou. Essa é uma flor de cera, que linda. Flor de roia compacta, descobri nas flores do meu jardim. É, conheça o canal dela, ela entende tudo suculenta. Pessoal, a Ripsales vive com flor, camarão amarelo também. Essa linda bromélia, e olha só, que show, minha gérbida. Eu tenho a vermelha, e essa salmão, é, foi replantada lá no meu serviço, né? É, e ela tá linda, e eu trouxe ela pra mim, claro, né? Eu salvei. Olha só, essa rosinha do sol, que linda. É, trepadeira, a lágrima de Cristo, bem linda também. E aí, aqui eu tenho trepadeira, né? Que é a brinco de princesa. Ah, eu gosto muito dessas lindezas. E aqui, ó, tá se abrindo a minha epicatleia, a orquídea catleia. Ela floresce a cada cinco meses, ela tá se abrindo ainda, e quando ela se abrir mais, daí eu mostro. Mas, já dá pra ver a beleza dela. Pessoal, que esse ano se abram novas oportunidades e muitas portas, e que você realize todos os seus sonhos. Bom, tem flores, né, aqui, ó, da braçávola. A braçávola perrinha já passou, né? Aqui tinha mais flor, daí a lagarta comeu. Pensem em umas flores lindas, né? E perfumadas só de noite, ela tem perfume. Aqui tem a laélia purpurata carne cereja. Também, é, tem já vídeo do canal aqui de replante dela, na madeira. E ela já tá até brotando, pessoal. Bem linda. Essa daqui eu nem mostrei, é uma... É um cruzamento, né, de uma... Duas catleias maravilhosas, que é a pão de açúcar e a com covado. Até queria elas pra mim, eu vou deixar a foto ali pra vocês verem que linda. E deu essa lindeza, toda pintadinha. Nem dá pra ver direito ali, né? Pessoal, as flores, né, todos os meses eu trago. Se você perdeu de novembro, vai estar um link na descrição. E também vai estar um link da criadora, né, desse projeto maravilhoso de mostrar as flores. Conheça, né, as suas plantas. Vilma Galvão, Amor às Plantas. O link vai estar na descrição. E olha só a minha inhoca filamentosa. É a agulha de Adão, acho que é o nome dela. É, também é a Luca Mansa, um negócio assim. Pessoal, ela nunca tinha dado duas hastes. É, até mostrei as hastes dela, mas eu não... Não deu pra mostrar a floração. Aí, ela floriu novamente. Ela nunca tinha dado duas floradas, sim. E olha só essa lindeza aqui. É a cana indica. Ela é o caite laranja. Sempre tá com flor. Essa daqui também, sempre tá com flores. Ruélia, né, petúnia mexicana. E essa eu cultivo, né, pela sua flor. Ao safrão. É pelo condimento. É, eu não cultivo ela. Aqui tem a branca, né? Eu mostrei a rosada antes. Olha. Tá bem linda assim, sabe? Cheio de botões. Vocês estão vendo que linda? Eu achava que era um lírio, mas não é. Aqui eu tenho esse espetáculo. É uma das dália mais bonita. Olha só. Ela é um vinho enorme. Bem linda. Olha, ela tem um miolo amarelinho. Olha que lindeza. Show, né? Mas, já acabou a floração, né? Dessas daqui, que é a palma de Santa Bárbara. Aqui tem a espadinha, né? Com floração. Pensa num perfume que tem. Bem lindas. É, aqui ó, pessoal. Meu cachorro passando. O Guga. E aqui tem o caite vermelho. Os caite é só um amarelo que não tem flor. Amarela tem a dália. Olha só que linda. Também muito linda, né, pessoal? E essa é uma suculenta. É o hernia, né? Que muitos falam que ela é fedida, né? Mas eu não achei ela fedorenta, não. Ela não senti nenhum perfume desagradável dela. Ao contrário. Tô bem encantada pelas suas florzinhas. E essa daqui, pessoal. Olha. Olha que lindinha. Toda pintadinha. Ela sempre... Ela é... Tá com flores, né? As flores duram muito tempo. Essa daqui é uma beicônia linda. E apenas uma flor do meu epidembro. Uma flor só. Mas já estou bem contente com ele, né? E aqui, olha que lindo esse cacto. Esse é o Hora Pronobis. Ele vive florido, né? Com lindas flores. Lindo mesmo. E aqui é uma das flores mais bonita. É um sonho. Olha só. É a pitaia. Ela deu flor, né? Ela não foi polinizada. Então, não tive a fruta. Que pena. Mas já fiquei super encantada. Super feliz com a floração dela. E feliz eu te desejo que você tenha um feliz ano novo, né? Eu agradeço você que me acompanhou.